Ficou de 10 minutos, Rafael De 10? Vamos de 10 de novo? Então vamos Vou jogar francesinha Achei que ele queria jogar um blitz Então vai lá Vamos ver como ele joga a conta francesa Rafa, vite meu filho Não me apronte das suas Eu estou de olho Hoje é controlador pago Claro, o Rafael não vai trabalhar de graça Ator pago, certeza Ah, vou jogar das trocas, trocamos Bom, eu já vou dar uma cravada aqui nesse cavalo Saiu dela cravadura, lógico Natural Bom, cavalo F6, vou jogar bis P7 Rock Vou jogar bem dentro do Meu joguinho feijão com arroz Não vou inventar muito 9 horas Eu vou ler a mensagem que passou logo em seguida O pessoal que mandou O Rafa, vite, falou Tô nervoso, pode ser rápida Ele tá nervoso Ah, não acredito Eu não posso acreditar A Favit falou que tá nervoso Bom, bispo em E7 Não é um lance lógico Esse Bom, tem duas ideias Ele pode jogar bispo A3 Ou fiancée ataque por B7 Vamos fazer o rock aqui Parece bom, né? Fazer o rock Protejo meu rei Não tem problema nenhum E depois joga o torre E1 Tem umas linhas que eu tenho gostado de jogar aqui com C5 Mas nesse caso Se eu jogar C5 Ele toma e vai abrir o fianchieto do bispo dele Então vou manter o bispo trancadinho ali, né? Vou manter o bispo em La Casita Dá mate logo, Rafa Tão acabando as peças Agora a questão é pra qual Rafa essa mensagem, né? Se é pro Rafa Vite Pro Rafa Chess Ou pro Rafa Leite Não sabemos Tá, C4 ele jogou Tô jogando muito firme aqui, hein? Tô com um pouco de medo Vou jogar torre E8 mesmo Vou jogar posicional Como o Sup tava jogando lá no Brasileiro Claro que eu tenho basicamente Mil pontos de hate a menos que o Sup Mas de qualquer maneira Como eu tô com receio Eu vou jogar posicional Não vou me arriscar muito, né? Bom, mantive ali o teminha, né? Logo em seguida Eu tô pensando em jogar bispo D6 Parece um lance natural pra mim Ah, jogou esse Torrinha 1 E agora Rafael e Tuz Bom, eu tenho que criar alguma bagunça aqui, né? Senão tá Tá muito equilibrado Jogar bispo D6 Que bagunça que eu criei, né? Dama C7 Pode ser um candidato aqui Eita, vai espaçar o bispo pra F4 O que ele tá querendo? Quer jogar cavalo G3 Ou cavalo E3, né? Descaradamente Sem nenhum tipo De respeito Calma lá Vou jogar cavalo E4 aqui Cavalo E4 parece bom, né? Parece muito bom pra eu não ser jogado Joguei Joguei Controlei cavalo G3 Mas agora cavalo E3 Ele vai jogar, né? É, cavalo E3 é um pouquinho Um pouquinho incomodativo Eu diria Opa, me derrubam no Ilacaderita ao vivo Rodrigo Saltero, meu querido Muito obrigado pelos dois meses Muito show O empenho do Rafa Filme estará incrível Tamo de olho Exatamente Rodrigo Hoje eu postei lá no Instagram Se tu não viu, dá uma olhada Lá tem os detalhes do filme Que Rafa Vite vai fazer É de xadrez Já adianta É de xadrez Então tá lá Joguei cavalo E4 E ele tá calculando aqui Bom Esse é um lance lógico E natural Ele aperta agora o peãozinho aqui, né? É, esse me incomoda um pouco Pra ser bem, bem sincero Com medo aqui, será? Tá ameaçando ganhar o peão de D Pode jogar esse, né? Com medo de perder esse cavalo Por incrível Que pariu, viu? Sério, Rafael? Sério? Por enquanto F3 ainda não é uma realidade Se bem que eu sempre tenho cavalo G3 Bom Pode surgir aqueles lances Um pouquinho incomodativos Talvez de tomar aqui Bispo Por Volto Revolto E tô de olho nos Matias Bem descarado Rafaelzinho Tu é desses? Com certeza Vamos lá Cavalo F6, né? Controla ali O cavalo G4 tá muito bem Tá sentado A parte de equilibrada aqui Tá bem equilibrado na realidade Eu acho que não tem ninguém melhor aqui, né? Por que o rating do Rafatias tá tão baixo? Porque eu nunca jogo essas de 10 minutos Então eu nem criei rating de 10 minutos Esse aqui é o rating inicial dessa modalidade Nunca estreiei Nunca estreiei esse rating aqui Por isso tá 1400 Justamente por isso Opa, opa, opa O que o Rafael tá querendo? Bom, tô com o meu bispo, né? Vou voltar aqui mesmo Vou voltar aqui Pouco de medo no meu coração grobiano Vou jogar logo, logo, logo Dama D7, né? Tentar incomodar esse cavalo dele Talvez o bispo G6 Pode ser um candidato aqui pra mim também Tô de olho Cuidado Rafael Vítimo é o guri Ele anda treinando, hein? Ele anda treinando Dizem a bocas de Matilde Que a Tatá que tá aqui dizendo os lances Não tenho certeza A bocas de Matilde Tá saindo do chat Rafaelzinho, ninguém escreveu isso no chat Escreveram? Bom, posso jogar Dama D7, né? Dama D7 parece ok Se lá Pum, cai o cavalo Bom, Dama D7 toca o cavalo Esse aqui é um lance perigoso Ousado, eu diria, né? Não sei se ele jogaria Pode ser Mas esse aqui é um lance perigoso Porque expõe muito aqui o rei dele, né? O G4 grobiano Então apertando no tempo Tem essa ainda de lambuja Então apertando no tempo Bom Tirou a Dama Eu vou tocar esse cavalo, né? Descaradamente toquei Voltou Como diria ela Armandu Muito bom Ele voltou É tudo que eu queria ver E agora eu vou começar as minhas Arapucas grobianas, né? Eu tomo Ele retoma Porque aqui Se eu tomo E ele toma de peão Estoura bastante o rei, né? Eu jogo esse Vou tomar aqui Tô aguardando o Bispo por E vou jogar com Dama D6 Descaradamente Ah, que lance descarado, hein, Rafael? Não ameacei mate na realidade Porque o rei dele tá escapando ainda Eu não sei nem o que eu ameacei aqui Pra ser bem sincero Na realidade eu tô ameaçando cheque ali Mas não é mate ainda, né? Mas complica, né? Não é um lance que ele quer que eu jogue Com certeza Dama H2, né? Vamos ver Vamos ver como é que ele vai jogar aqui Uma decisão interessante Porque se jogar esse Eu posso calcular Pensar, né? Na possibilidade de sacrificar aqui Que parece No mínimo interessante Não sei se é bom na realidade Porque esse G3 Pá Pum Pá Cheque E toca o Bispo, né? Aí ele volta E E nada tão claro ainda pra mim Eu deveria começar um ataquezinho devagar Cavalo H5 Pra jogar cavalo F4 Isso tá mais com cheiro de blefe Do que um ataque concreto Mas pode ser uma variante Que eu tenho que levar em consideração, né? G3 Eu sacrifico aqui Fico bem tendencioso a sacrificar Agora não tenho certeza Não vejo nada concreto Porque ele toma, eu tomo Tomo de Dama Bispo G2 Aí ele avançou Ai, ai, ai Esse lance me deixa num dilema Inacreditável aqui É um dilema Porque a Dama dele vai controlar a segunda Não tem o mate, né? Eu tomo, ele toma pá O pior é que ele tem Dama G2 direto Esse Dama G2 já vai fazer com que eu não calcule mais essa variante Vou largar de mão Não vou jogar, né? É, não vou jogar Não vou sacrificar o acho Esse é o lance que eu não queria que ele fizesse Porque agora eu tô em dúvida aqui Eu sacrifico ou não Mas depois de Dama G2 Eu acho que não tem nada, né? Eu tomo, ele toma Dama por Dama G2 Ele defende o Bispo Defende tudo A torre não tá caindo O cavalo tá protegido Não tem problema nenhum E tá mais com cheiro de maluquice Talvez o meu lance Eu não vejo um ganho direto pra mim Bom Agora eu tenho que ficar vigiando o cavalo F5, né? Eu tô com vontade de jogar G6 aqui Esse é o lance mais covarde da história Mas eu quero controlar essa casa E preparar uma dobradinha aqui Porque aí sim eu começo a ter ameaças de tomar, né? Porque eu desvio E eu tenho uma pressão, pelo menos aqui em E3 E claro, se eu jogar esse direto Eu vou levar o cavalo F5 no meu lumbilho Só que ao mesmo tempo eu tenho medo, né? De um dia abrir o Bispo dele Não é tão claro agora como isso vai acontecer Então eu vou jogar Pode ser um lance capivariano Mas eu quero controlar essa ameaça E preparar uma dobrada aqui E preparar talvez cavalo G3 Então eu vou tentar criar algum problema aqui, né? Botando problemas aqui no ponto de E3 Não sei se é uma ideia tão superficial Talvez não seja uma boa ideia Mas é uma ideia interessante, pelo menos É aquela questão É um plano ruim? Pode ser Mas é um plano Mais basta Mais vale um plano ruim que plano nenhum Joga muito o Rafavit Ingraível Ele tá jogando firme aqui Bom, ele toma Eu retomo Catuco, mas não vejo Vou tomar aqui, né? É Por enquanto O Bispo de Casas Escuras dele ainda tá bloqueado Não consegue ativar aqui pela diagonal Alif Araújo Rafazinho, seu capivara Ele tá vendo sua live Você tá entregando a Rapadu Na maior facilidade dela Mas a Alif tem um delay de mais de 30 segundos Tem um delay enorme, enorme O Alif tá desconfiado A Alif, meu filho Tem um delay enorme, enorme E se ficar ouvindo a ideia do adversário Acho que complica mais Não consegue nem pensar o que ele tá fazendo Bom, aqui eu tenho aquela opção Ele atacou o meu Bispo Como eu já queria fazer Chamar o Russo Dobrovsk Eu vou dobrar, né? Porque esse lance Defende o Bispo Isso faz sentido, não? O BJ mandou O Rafavich tá jogando igual ao Felipe Neto Extra Tá jogando muito Tá jogando firme Tá jogando firme Com certeza O Rafavich Tá treinando xadrez Tá treinando xadrez de noite Tá muito boa essa partida Eu sinto que tô numa posição Confortável aqui Eu diria Tô chamando o Russo Agora E quando o Russo chegar Cuidado Que Russo é esse que tu fala? O Dobrovsk Com certeza Vou dobrar aqui, ó Porque eu quero botar problemas no cavalo Basicamente esse é o meu plano E eu volto a dizer, né? Será que é um bom plano? Não sei Tô botando pressão no tempo? Tô botando Sou derrubador de seta? Sou derrubador Não tem problema É, eu vou dobrar aqui, né? E o Bispo dele por enquanto Bate num próprio granito Que é o peão de D4, né? Opa, opa O que ele tá querendo Na malandragem extrema? Uma maland... Bom Esse lance Não tá claro a ameaça Então eu vou chamar o Russo Pra partida Que Russo, Rafaelzinho Dobrovsk com certeza Não tá claro a ameaça Bom Agora claramente Eu tô ameaçando tomar aqui, né? E depois tomar em E3 Esse é meu plano Rafael, esse plano é ruim? Não importa? Não, esse plano não é ruim Na realidade é um bom plano Mas É aquela questão Eu não sei se é o melhor plano Talvez até Pode ser que seja Não sei Mas a ideia é que se tenha um plano Isso já é metade do caminho andado Tá equilibrado a partida Sim Agora ele deveria defender Essa ameaça De alguma maneira Interessante pra ele Bom Olha a malandragem Olha a maland... Rafa Wittmeu Que malandragem é essa? Descaradamente Ele me preparou Uma arapuca aqui Descaradamente Ele me preparou Uma arapuca Ele quer jogar Bissu B5 O pior de tudo É que ele pode Eu não posso... Ele defendeu Ele tá dando o peão Tudo bem? Eu posso tomar aqui Eu não queria fazer esse lance Pra ser bem sincero Eu não queria fazer esse lance Mas eu não posso tomar agora aqui Porque ele joga Bissu B5 Olha que malandro Malandro Bom, se eu tomo aqui Dama por, né? E eu não consigo fazer as minhas arapucas Que loucura Até consigo, será? Eu tomo, ele toma Depois essa talvez Mas ele toma Eu retomo Catuco, mas não Bom, eu vou tomar o peãozinho, né? Não, não era o que eu queria fazer Mas eu vou tomar esse peão Tomei Ai, que medo no meu coração grobeando Ele vai jogar essa, ó Ele vai jogar essa Eu vou voltar Ele vai tomar aqui E bum Olha que malandro Rafa Wittmeu, guri Tá jogando xadrez Esse Rafaelzinho, hein? Eu vou voltar Ele vai tomar aqui E eu vou fazer o meu plano de cavalo por G3 Luiz Magno Ele mandou Rafa Estaremos com um tigo Olha o Rafa Wittmeu com torcida Luiz Magno, meu querido Rafa Wittmeu tá com torcida Bom, cavalo por G3 Eu tô ameaçando, né? Não, esse tá bom, né? Ganhei o peãozinho Porque se eu jogasse qualquer outra ideia Tem cavalo fio Bom, vamos ver Agora a questão é Ele tá pensando se ele vai tomar aqui ou não Esse é o dilema dele Esse é o dilema Não mandem lances nesse Não pode mandar lance Não pode mandar lance no chat que atrapassa Ah, ele tá vendo Vou tomar aqui Bom, ameaçei de novo, hein? Porque a ideia toma, toma E pressão forte aqui Bom, meu plano é esse Bom, tô botando pressão no tempo Ele tá com minuto e 35 32, 31, 30 O tempo sai correndo Ele tá nesse dilema Se toma em A7 ou não Ou se ele defende, né? Eu não sei se ele tá vendo Eu acho que... Vamos ver Vai depender do lance dele, né? O Neto mandou Rafa Vamos tomar banho... Opa! Neto, meu filho Que negócio é esse? Neto, meu guri Que malandrice Ó, aqui eu tomo Ele toma E quando o Dama pôr Ele não pode jogar cavalo G2 Que eu tô tendo quase mate aqui Ah, não Eu vou nesse lance Porque se ele toma aqui Eu já tô tendo essa, né? Inclusive quando ele toma Eu posso ter essa direto Caso a linha não funcione Porque se ele toma Agora eu tenho que pensar um pouco aqui Porque se eu tomo de Dama O Cavalo tá caindo Se ele defender o Cavalo Eu tenho cheque Rei lá Ah, não vou ter mate aqui Com o Bispo G3, né? Calma lá, vamos lá Fui pro jogo Dama pôr Porque essa Eu tenho Dama H2 Rei lá Ah, não é mate nada Ah, é mate sim Rei lá Matias, né? Eu sou G3 da mate Aqui acho que eu ganho E se ele cobrir de Dama Aí cheque Tá caindo o Bispo, né? Chegou o ataque grobiano, hein? Ó o pessoal rindo Ó o pessoal rindo Esse negócio de tomar banho juntos Aí que negócio é esse? Esse neto é um piadista Bom, deixa eu ver Aqui tem mate, né? Cheque, pum Cheque, pá Cheque Ah, o Cavalo O Cavalo tá tomando Tá tomando Ai, a Dama cai Não cai Ah, achei que era mate Cheque, pum E agora Cheque Lá Bom, tá caindo H3, né? Com certeza é esse o lance Tá caindo H3 depois Cheque Lá, né? Forçado Na realidade Cai a Dama Eu troco duas, né? Por uma Cheque Ele toma de Cavalo Cheque de novo Ele toma de Rei E cai a Dama Mas isso é suficiente Não, né? Será que tem mate? Aqui deveria ter mate, né? Deveria ter mate Cheque Lá Tomo aqui Tomando aqui Deveria ter mate também, né? Deve ter mate Esse não é um lance Direto, né? Mas deve ter mate Aqui, cheque Lá É, Laiô E se tomar direto Tô ameaçando mate Não, né? Bom, vou jogar com o cheque Aqui Agora eu vou tomar Aqui Eu não tô vendo mate Deveria ter, né? Mas eu não tô vendo Eu vou tomar aqui Agora deve ter mate Aqui Deve estar ameaçando mate, né? Talvez bispo E1 Deve ser mate aqui Se ele jogar torre H1 Eu tinha pensado em bispo H2 Tem um antídoto pra isso E depois tô invadindo com as torres, né? Tamo no jogo Nilo Quadros, meu querido Muito obrigado por virar membro Neste canalesco Hum, xadrisco Opa, calma lá Aqui tem que ter mate Bom Onde é que está o Matias? Bom, eu tenho Essa aqui já deve dar mate, né? Já deve dar mate, com certeza Porque agora eu tenho torre E2, né? Que antes eu não tinha Deixa eu calcular, né? Tem o tempo Check Se rei lá, check E depois mate Esse já funciona Check É forçado, né? É forçado Check Aí rei lá Eu jogo com check Rei lá e mate, né? Vamos pra cima do Rafa Vitti, hein? Vamos pra cima do Rafa Vitti Matas com tomar Increíble Que partida tensa Rafa Vitti, meu filho Que que tá acontecendo? Ele tá treinando muito xadrez aí Rafa Vitti tá treinando muito xadrez E aí Rafa Vitti tá treinando muito xadrez 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 aí